E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal dos Paulistinhas. Estes bebês que a gente ama, de paixão, que são nossos tesouros. E hoje a gente está aqui para falar com você sobre um tópico de saúde. Mas antes disso, vou te convidar para se inscrever no canal. Se não tiver se inscrito ainda, já se inscreve, ativa as notificações, tá bom? Porque assim, tudo que eu colocar, você vai ficar sabendo. E lembra de seguir a gente no TikTok e no Instagram também, que a gente está nas duas redes sociais com muito conteúdo para você. E toda quarta, sempre às 19h, tem vídeo novo aqui no canal. E hoje o bate-papo vai ser com o Dr. Marcos Migriano, a Dra. Simone, aqui da Clínica Veterinária de Faria Lima, onde a gente traz de em cacau desde babies, né? Eles estão com 5 anos e 4 meses, desde bebês vêm aqui. E a gente faz o check-up, é isso mesmo. Fazemos o check-up semestral deles. Por quê? Porque a gente acredita sempre o quê? Na prevenção. É importante que você sempre saiba como está, né? A questão de saúde do seu pet, os parâmetros, e acompanhe isso com toda a segurança do mundo. Por isso que a gente faz esse check-up a cada 6 meses, no qual a gente avalia a questão de hemograma, os exames bioquímicos, o ultrassom a gente também faz. Tudo isso porque a gente quer o quê? Que é o nosso pet que a gente tanto ama, como a saúde o quê? em dia. Então fica aí a dica, faça também o check-up no seu pet, tá bom? Vem acompanhar a gente no check-up. Aqui, ó, tamo aqui, esperando o doutor Marcos. Não é, Di? E a Miss Miss? Ó, aqui é a clínica, a gente já mostrou algumas vezes ali o espaço do banho. Se você quiser acompanhar o banho do seu pet, você pode acompanhar. Ó que legal. São todos uns amores. Tem cafezinho, tem recepção, com minhas simpatias, tem televisão, tá vendo? Ali é o consultório do doutor Marcos, né? Uma outra doutora que tá lá agora. A gente tá aqui, senta, pra variar. Senta aí, bebês, pra variar. Eu atrasei, né? Quem vai pesar? Vamos ver, Miss Miss. Vamos ver. Ó, 10 quilos, né, Miss Miss? 9,9, quase 10. E esse moço? Quanto que tá pesando esse moço? Esse moço tá de regime, sabe? 15, 20. Pô, a gente tem que chegar em 14 quilos, viu, bebê? Aqui, ó, a gente tá com o doutor Marcos Migliano. Cacauzinha tá no check-up semestral, né, Miss? Olha lá, agora o Dindim. Olha aí. Tão bonitos, né? Se não tem tato, olha do outro lado aqui. Vamos ver. Fala, ele cova todo dia, né, Dindim? Vamos ver se ela dá a boca também, dá ótimo. É, não gosta muito de abrir a boca, não. Você entendeu que você tem que emagrecer 1,4 kg? É, você quer falar que eu tenho gordadinho, né? É, no caso, deu. Vou assumir que castrou e essa barriga aqui não sossegou, até rimou, né, Dindim? Mas Dindim tá sabendo. Eu já consegui me emagrecer de 700 gramas, mas agora vamos pra... Ele tem que chegar uns 13,5, eu acho, sabia, né? Quanto deu hoje? 15 e 200, 300. Olha essa pança, olha a pança do moço. O que a senhora acha? 13,5, assim, tá bom? 14? 15 e 200? Ah, eu acho que uns 13, é, 14, eu acho, 1,5 kg que ele perca, é bastante, né, pra esse peso dele. Eu acho que ele já vai fazer uma super diferença. Porque ele é grandinho, né? Então, assim, ele não vai pesar 10 kg, você concorda? Sim, eu acho que deve tentar uns 14, depois, se não tiver, ainda tiver gordinha, a gente reduz um pouco mais, né? Reduz um pouco mais, é. Agora o doutor Marcos está em mãos com o hemograma e o exame de bioquímico dos dois, não é isso? Isso mesmo. E aí, doutor? Excelente, sabe, não tem anemia, não tem infecção, não tem nada. E os bioquímicos, olha aqui, olha, uma maravilha. Nossa, glicose normal, creatinina, aurexia, a parte renal está boa, a parte pancreática está boa, que é a lipase e a melase, a parte de fígado, TGO, TGP, fosatase e alcalina, tudo em ordem, ilumina globulina, cálcio, fósforo, dá tudo a melhor que eu. Olha, acho que melhor que eu também, que coisa boa. Que bom. Os dois, hein? Os dois. Cacau e din din, os dois. Os dois também de hemograma, vem de tudo. Esse aqui dela. A melase é um pouco baixa, mas não quer dizer nada. Se desse alto, ali, é uma família que utiliza, né? É. Assim, carbofintos e 10, o mínimo ciliar, 487. O senhor acha que dá alguma vitamina, alguma coisa? Não, não precisa dar nada. Ei, bebês, que coisa boa! Uh, check-up concluído com sucesso, viu? Seus gotosos, parabéns. Passou a passar em todos os exames, o exame clínico, o exame bioquímico, o hemograma. E agora? Agora vamos à parte desagradável, que são as quatro picadas aqui, no nariz. E aí, curtiu? Acompanhar a gente aqui no check-up? Viu como é importante você fazer o check-up no seu pet? É isso mesmo. Então, ó, não negligencie o check-up no seu pet. Se você puder, faça a cada seis meses, examine todos os parâmetros e, em primeiro lugar, tenha, claro, um veterinário de confiança, tá? É muito importante que você tenha um veterinário, um aliado, sempre contigo, porque os pets merecem, sim, todo o cuidado, toda a atenção e todo esse acompanhamento médico. Não é verdade? Fica com a gente aqui, lembra de se inscrever no canal, se não estiver inscrito ainda, lembra de ativar as notificações. Além do vídeo semanal, toda a quarta tem vídeo novo aqui no canal. E além desses vídeos maiores, editados, a gente tem o quê? Os shorts, que são vídeos mais curtinhos que a gente sempre coloca aqui pra você. Lembra de seguir a gente também no TikTok, no Instagram, tá bom? E, na semana que vem, a gente vai falar com o Dr. Marcos de novo sobre vacina. Então, fica ligado, boa semana, um beijo e até semana que vem. E aí